Olá, chegamos ao episódio 88, OFF, parte 10, terapia celular reprogramando a idade biológica. E já quero começar agradecendo você que está nos ouvindo e a você que acompanhou todos os episódios da série OFF, que com certeza descobriu várias maneiras de envelhecer sem ficar velho, não é mesmo? Muito obrigado pelo carinho que tenho recebido em todas as redes sociais. Consultorias online, Whatsapp, por toda parte do Brasil e do mundo, com testemunhos de melhorias na saúde dos nossos ouvintes. Gratidão imensa por permitir que o Dicas Curtas faça parte da sua vida. No episódio de hoje, revelaremos o décimo e último segredo para gerenciar o envelhecimento da pele com saúde e beleza. Já pensou poder usar sua própria pele para extrair o que há de melhor, cultivá-la e depois usá-la para reprogramar a sua idade biológica. Com a tecnologia que temos hoje, podemos melhorar a comunicação das células, tratar doenças difíceis de serem tratadas e até mesmo induzir a regeneração da pele. Olá, aqui é Abelio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você ficou ansioso para saber qual é essa técnica, agora eu vou revelar o que a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou para tratar rugas e vínculos. Terapia celular, considerado hoje o que há de mais moderno para tratamentos estéticos da pele. Fique comigo, pois está começando o último episódio da série OFF, harmonização orofacial, que estamos abordando em cada episódio uma técnica diferente e as suas indicações. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá, depois de revelar simplesmente nove segredinhos nos episódios anteriores da série OFF, agora chegou a vez de falar do décimo queridinho do protocolo do Dr. Ray, o cirurgião plástico das atrizes de Hollywood, em parceria com o Donto Branding, que nos revelou durante o curso de imersão ministrado na Flórida, que você vai ter acesso em primeira mão aqui no Dicas Curtas, comigo o seu Doutor Saúde. Quando se reimplanta substâncias no nosso próprio corpo, é um implante autólogo. Outra forma é o uso de implantes cenógenos, feito com substâncias de animais, por exemplo, como coelho e porco. Preparados em laboratório, vai depender de qual finalidade. Se é para melhorar a comunicação celular, utilizar peptídeos, se é para tratar doenças, daí se utilizam células congeladas, ou se é para tratar doenças, daí utilizam células tronco, chamadas de estaminais fetais. Células tronco, infelizmente, há muita restrição para trabalhar aqui no Brasil. Mas saiba que existem programas médico turístico, como é o caso do nosso querido amigo Rony Moia, que é biomédico, responsável por um projeto incrível em Portugal, que leva os brasileiros para se tratarem por lá e ainda aproveitar das belezas e da culinária de Portugal. Se você quer saber mais a respeito, ouça o podcast 76, onde nossa querida amiga nutricionista Camila Marques entrevistou o Dr. Rony em uma entrevista incrível. Já nos Estados Unidos, a FDA aprova a única terapia celular chamada LAVIV, cujos efeitos colaterais observados foram fracas reações cutâneas, que desapareceram em menos de uma semana. Aqui no Brasil, muitos profissionais já estão realizando procedimentos com gordura que tem em média 1% de célula tronco, introduzindo em locais que deseja esculpir, literalmente na matéria viva, criando resultados incríveis. Porém, devido às restrições, profissionais da saúde não divulgam os procedimentos. Agora que você conheceu as suas indicações, vou apresentar a técnica mais moderna do mundo. E já imaginou você poder ficar frente a frente comigo, seu Dr. Saúde, ao vivo, por uma hora em uma consultoria online? Essa é a oportunidade que você queria. Aproveite já para agendar a sua. O link está na descrição deste episódio. Antes de falar da técnica, você sabia, segundo um francês chamado Menetre, existe somente uma doença no mundo, que é chamada de desequilíbrio do terreno biológico. O resto é sintomas. O órgão que estiver mais fraco quando o seu sistema imune falhar e o terreno biológico desequilibrar, ele vai manifestar alguns sintomas. Portanto, antes de procurar um profissional da saúde, responda sempre para você mesmo quatro perguntinhas. Como que está o seu sono? Como que está a sua alimentação? A sua atividade física diária? E o que você faz para gerir as suas emoções? Quando essas respostas estiverem boas, em equilíbrio com as perguntas, dificilmente o sintoma irá perdurar. Esse é o segredinho para chegar aos 100 anos sem as doenças modernas. Agora preste atenção na técnica para chegar aos 100 anos, além de saúde, chegar com a pele formidável. Terapia celular. Você sabe o que é terapia celular? É um tratamento onde se colhe o material biológico, pode ser de animais ou de humanos, e faz o cultivo laboratorial para potencializar a sua saúde. Hoje, vimos que podem ser usados para inúmeros fins e administrados por diversas vias. Porém, hoje vamos falar do seu uso na estética. Assim, o tratamento é a base de injeção. Popularizado pelo nome de mesoterapia, as intradermoterapias geralmente não ultrapassam 4 milímetros da camada superficial da pele, onde o princípio é mais perfurações e menos injetáveis. Se tratando de pele, calvície e partes íntimas, são uma excelente alternativa para tratar. Pode se lançar mão de N produtos. Biotivos, bioativos, enzimas, vitaminas, peptídeos, PRP, gordura, mas o mais incrível são os fibroblastos jovens, cultivados com células do próprio paciente. Retira-se um fragmento da pele, de preferência de um local não exposto ao sol, como a região pública, ou atrás da orelha. Este material é enviado ao laboratório, que é aprovado pela Anvisa, para manipulação celular. Lá, os fibroblastos jovens são separados e multiplicados em 10 a 30 milhões de vezes. E após cerca de 30 dias, essas células são injetadas na pele do próprio paciente. Os resultados já começam a aparecer cerca de 90 dias. Essas células jovens vão produzindo colágeno novo em um período de até 5 anos, devolvendo firmeza, preenchendo sucos, suavizando rugas e trazendo vício de uma pele mais jovial. O tratamento com o uso de fibroblastos tem papel importante para a suavização de rugas e marcas de expressão. Melhora a textura e a rigidez da pele. A terapia pode ser combinada com aplicações de lasers e outras tecnologias para a estimulação do colágeno. Nada melhor que usar o seu próprio tecido para regenerar a sua pele, não é? Isso sim é ciência com saúde e tecnologia. Felizmente, a concepção da medicina estética vem sendo mudada e as técnicas artificiais de preenchimento estão sendo substituídas por células biológicas e não células-tronco, como muitos pensam erroneamente. Resumindo, a terapia celular é uma técnica que tem seu custo ainda elevado, mas é seguro e muito eficaz. Portanto, logo, logo, seu preço vai cair e inúmeras clínicas vão estar realizando o procedimento. Enfim, terapia celular já existe. Está aí. É mais uma opção para gerenciar o seu envelhecimento com saúde e beleza. E para tirar dúvidas ou agendar uma avaliação, o link está na descrição desse episódio. E no próximo episódio, vamos falar sobre nevralgia do trigêmeo, a dor que aterroriza a face. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde, e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast, através do seu dispositivo Apple ou Android. Sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora, você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? É isso aí. Com incentivos, a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, é claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com um expert da sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra dicas curtas, tudo minúsculo. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou a Biliceroni, seu Doutor Saúde, do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br e até a próxima semana.